A AIDS volta a ganhar força no Brasil. De acordo com a ONU, o número de pessoas vivendo com a doença no país subiu de 700 mil para 830 mil entre 2010 e o ano passado. São 15 mil mortes por ano. No Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, os números também preocupam. Eles fazem com que o Estado e a capital gaúcha continuem no topo do ranking de novos casos e de mortalidade. Dona Gessilda é soropositiva há 18 anos. Foi uma descoberta difícil, mas hoje ela já está adaptada a essa realidade. Mesma coisa que tu cair de uma ponte, né? Mas eu pensei assim, ó, tem que lutar, tu tem que lutar, tem que ir pra frente. Eu enfraqueci muito no começo e agora, graças a Deus, peguei o mesmo peso que eu tinha antes, tô bem de vida, nunca me deu tuberculose, nunca me deu doença nenhuma. A aposentada buscou apoio na Casa Fonte Colombo, que dá assistência a portadores de HIV e AIDS em Porto Alegre. Ao todo, são 250 pessoas atendidas no estabelecimento. Um pequeno número comparado ao contingente de gaúchos que possuem a doença. Conforme o Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul apresenta a segunda maior taxa de detecção de AIDS do país, com 38 casos para cada 100 mil habitantes. E Porto Alegre tem 94 casos para cada 100 mil habitantes. Os dados refletem um avanço dos casos da doença no Brasil, que correspondem a 40% das novas infecções por HIV na América Latina nos últimos 5 anos, segundo a ONU. As causas para esse aumento alarmante podem ser várias. A gente teve um início da epidemia que já é um pouco diferente do restante do Brasil. Nós tínhamos lá na década de 80, 90, uma epidemia que acometia basicamente os homens gays. E aqui, além de ter isso, a gente também tinha um grande número de pessoas que usavam drogas injetáveis, principalmente homens, e teve um compartilhamento, a partir do compartilhamento de seringas, uma infecção pelo HIV e passando via sexual para as suas companheiras. Então já tem uma coisa que vem lá dos anos 90. A rede de saúde da capital tem uma série de ações e serviços gratuitos de combate à AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Atividades educativas em escolas, testes rápidos itinerantes em jovens de comunidades carentes, além de exames e encaminhamento para tratamento nas unidades de saúde para a população em geral. Para quem convive com o vírus, o melhor caminho ainda é a prevenção. As pessoas têm que se cuidar, tem teste rápido, faz o teste. Se não tiver, melhor. Se tiver, se cuide. Eu me cuido. Então, olha só.